E aí rapaziada beleza fazendo aqui mais um unboxing dessa vez estou aqui no quarto não repara que a zona aqui a cama está desarmada mas estão fazendo o unboxing aqui dessa paradinha aqui pra gente aqui fechou deixa eu só rasgar esse papel aqui já voltei peraí rapidinho olha estamos aí de volta rasguei aqui a ponta vamos tirando aqui cuspindo o bichinho aqui e eu vou te falar viu esse bagulho como é que está mano o que é isso olha cara veio assim já olha aqui o que é isso é que isso aqui é correio não é possível aqui é pessoal não tem uma luz forte aqui tá então a imagem não fica tão boa né mas vamos lá que importa o produto caraca olha isso cara como é que vê isso aqui tudo amassado tem mais nada aqui dentro tirando aqui vai para gravar com o telefone você fazer você filmar é meio intenso sabe você fica meio perdido na parada mano é aí quando você vai olhar por telefone o telefone não está filmando e lá ele hein vamos aqui vamos aqui é o saco que veio esse bagulho cara eu achava que essa parada era maior mano tem um que eu vejo tá ligado no dos caras aí o deles são maior viu intenso aqui tem mais esse breguete abre aí e aqui tem um cachimbo cachimbo da paz e é cachimbo para microfone comum mano vai usar isso aí e aqui é para a base né para a gente poder prender assim aqui na base aqui ó vamos prender aqui rapidinho para a gente ver como é que funciona e aí agora tem que esperar o microfone rapaziada word word tal tem que esperar o microfone agora tem que ver onde que eu vou botar isso aqui por causa que vai não vai vai agora tem que esperar é meu microfone chegar porque tá agarrado lá na na alfândega cara ó a gente prende assim e da para prender até bem cara ó fica firme isso aqui eu queria botar do lado de cá ó que aí eu fazer girando para cá o microfone tá ligado e não aqui aqui e depois eu vou ter que ver isso daí Que não pode ficar aqui não Então a gente bota aqui E bota esse carinha aí Aí ó A gente levanta só um pouquinho É O negócio fica meio frouxo né Achei que esse outro troço Era maior viu cara Não é tão grande não Nosso WhatsApp é um lado em fundo Tá ligado E E agora Esse microfone como é que fica Achei que tinha Tinha uma parada pra rotacionar aqui né Também acho que não tem né Ué Esse caixinha bem até aqui ó Vou colocando aqui só pra gente poder ver É eu vou ter que ver como é que funciona esse bagulho Como é que esse troço funciona agora Cacilda hein Achei que eu já tô acionado essa ponta aqui ó Porque se fosse pausar esse microfone como é que a gente usaria Cara Cara Deixa eu dar uma pausa aqui Pera aí É isso aí rapaziada Depois de umas Umas 10 horas aí né Vamos dizer assim Pra tentar achar uma posição melhor que bacana pro nosso pedestal E aí eu acabei conseguindo colocar aqui mesmo nesse cantinho aqui e tal Vou deixar por aqui tá Então esse aqui é o braço articulado Esse braço articulado eu comprei ele no mercado livre tá Então ele vem com esse canhãozinho aqui tá Que já dá pra tá colocando o microfone Aqui é o microfone comum aqui Tá ok Então vocês podem ver ele aqui tá dando um quadro monitor lá né Vou ver se eu desenhei isso aqui pra ver se vai mudar lá Melhor o botão Melhor esse aqui Assim vai ficar melhor Assim fica melhor de bom Então tá aí pessoal ó Pedestalzinho aqui são duas moalinhas Aqui também Não esquenta pra minha bancada Na minha bancada é provisória Então tem essa paradinha aqui Se não você viu antes né Prende na mesa Você enrosca aqui Ele engata aqui dentro Você prende aqui Já tá bem preso Então ele tem articulação aqui ó Tá Você pode ver aqui Fica meio frouxo assim né Mas É assim mesmo Tá rapaziada Ele vai girar também Tanto pra um lado Tanto pro outro Mas aí como aqui Eu vou apertar Menor aqui Então ele vai ficar só nessa posição Então ele tem essa articulação aqui Tá E temos essa outra articulação aqui Que no caso Ela funciona mais ou menos aqui Que é pra cima E pra baixo Tranquilo Então fica aí pra cima e pra baixo Temos a articulação do cachimbo Tá Ele gira também Desse jeito aqui Tá Não tá enroscando nada não Ele que gira mesmo Fechou? Então aqui a gente vai fazer mais ou menos assim Quando a gente for jogar Puxando aqui ó Puxando aqui ó Fechou? Ó Um pouquinho Desse aqui ó Nosso microfone tá pra chegar Então tem que esperar Fechou? Vamos encaixar aqui o nosso BM800 Com o PopFill Também comprei o PopFill Também aqui Então o meu BM Com certeza ele vai ficar Assim pra cima Né? Assim pra cima Ou Pra baixo né? Aí Eu vou ver Quando chegar Por causa do Do G27 Pra não bater a mão aqui E tudo mais Então vai ficar mais ou menos Dessa forma ali ó Tá Vai ficar mais ou menos Dessa forma ali O pedestal Aí a gente senta ali na cadeira E aí o microfone Fica aqui ó E lá Quando eu não quiser usar o microfone Roda o círculo pra lá E fica no cantinho lá Quando eu uso esse headset Que também é da LoginTech Então vai ficar lá Quero usar Puxa ele aqui E usa o microfone aqui Não repara do mousepad não rapaziada Porque o mousepad tá chegando também Só que tá preso na porcaria da alfândega O mousepad O microfone E o popperfil Tá rapaz Antes que o negro vem falar Pô não tem dinheiro pra comprar o mousepad não Porque o mousepad tá foda viu Mas vem vem tá Teclado novo Mouse novo E teclado novo Que a gente comprou na guia best O kit de teclado Microfone Popperfilter E mousepad Comprei na guia best Esse braço articulado Eu comprei na guia best Foi cancelado Ele não tinha Falou que não tinha O fornecedor tava demorando E aí eu pesquisei aqui no Brasil Comprei esse aqui no Mercado Livre Deu com o frete aqui pro Rio de Janeiro Deu 116 reais Esse mesmo aqui na guia best Dava 100 reais Um exemplo tá Aumentou 16 reais Porém esse aqui do Mercado Livre Ele não vem com o cabo E o da guia best Ele já vinha com o cabo aqui Já também A mais Mas o microfone Já vem com o cabo também Pra isso Mas enfim Então vou ficando por aqui pessoal Esse aqui só foi o unboxing aí Do Do tripézinho aí pra vocês Tá E é isso aí Eu Depois eu faço um vídeo falando O que eu achei disso aqui Porque Eu achei que isso aqui era mais Mais resistente Mais pesado E acabou que isso aqui É leve E foi que foi Fechou Então é isso aí É nó rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo aí Valeu Fui